E aí galera, bem-vindo aí ao canal do SkeloGames, hoje eu vim trazer um vídeo aí de Pocket Incoming, tava aguardando aí a chegada do Raikwaza e do Groldoon, então eles chegaram aí, vou dar uns tiros aí, tô com quase 25k, vou dar uns tiros aí até pegar, vendo uns vídeos aí o pessoal comenta aí que normalmente com 19 mil e pouquinho você pega garantido, não tenho certeza, mas a gente já vai confirmar já, deixa eu só pegar aqui os correios, pegar mais uns diamantes, só 20, beleza, pobreza, tá, então bora lá para o principal, tirar o tiro da Zika aqui, então, bora lá, primeiro tiro, Triste Segundo tiro Vem o outro Terceiro tiro Normalmente é no oitavo que falam que vem Ver se eu dou sorte de pegar antes Ok Quarto tiro Ó, tá demorando, hein, pode ser que veio Não, veio Guiarados Aparentemente aí quando você pega eles você pode escolher qual que você quer na hora Quinto tiro Eu queria pegar com menos pra gente poder pegar um outro depois, né Dá trabalho juntar essas diamantes Sexto tiro Apesar de eu não ter ali um time elétrico, né Seria uma boa Agora o sétimo tiro Ok Também não tinha E agora o oitavo tiro, vamos ver se realmente é com o oito que vem Não veio Não veio, veio Que isso? Ah, não Não, veio sim Ó, veio no oitavo sim, hein Pegar o Raikwaza, né Que é o objetivo Então com oito Deu 19k e pouquinho Então você pega aí pra Aparentemente garantido mesmo Boa E aí focar em deixar ele aí Depois da evolução mega Mas aí você tem que fazer, acho que é 12 estrelas Vai dar um trabalhão de upar ele Mas é o meu primeiro S+, aí Já vem 4 estrelas Top Deixa eu ver se a gente consegue Acho que eu vou zerar o Alakazam aqui Depois eu zero um mil Beleza Cadê Raikwaza Aqui Vamos ver até onde dá pra ir já Ah, tem que aumentar o level primeiro, lógico Level máximo Epic 2 Eu até deixei aqui já Até umas energias separadas Pra quando eu pegasse ele Meleza Eu acho que eu não vou conseguir deixar ele Epic 4 agora Eu acho que eu não habilitei o Daqui também Né Mas eu cheguei agora na fase que habilita esses dois aqui Mas eu já habilitando já coloco ele aí pra Pra usar Ah, eu nem vi a nature dele Deixa eu dar uma olhada Ver se a gente deu sorte Olha a velha Nossa, que susto Eu achei que tava no adamante aqui Eu ia falar Oxi, adamante Ah, veio o bashful Bom É a vida, né Depois a gente tenta aí Pegar um outro E ver se consegue Trocar pra uma melhor Aqui veio o bom Aceitável Deixa eu Só confirmar Aparentemente aí Pelo que eu entendi Tem dano dos dois Deixa eu ver se já dá pra aumentar aqui também Pro nível 2 Mas eu acho que ainda não O que deu pra separar de material pra ele Eu já fui separando É Deixa eu ver o advanced Ah, tem bastante Acho que dá pra terminar o primeiro Faltou aqui defesa É um desperdício Mas fazer o que, né Acho que já dá pra ir de um em um E mais um Aí Então eu vou ir pro dois Beleza Vamos ver se dá pra ir pro três já Eu acho que não Mas vai faltar pouquinho Hoje mesmo eu já consigo aí Deixar no No terceiro stage aí Que depois eu vou ver certinho O que eu vou abrir Skill Vou subir só um pouquinho aí Não vou deixar ainda no máximo Que eu quero Fazer uma lutinha com eles aí Com ele aí Tá Quanto que pede? São oitenta É mais do que o Esse normal Mas acho que eu não tenho Tem só 13 aqui Mais 20 Vixe, tem bem pouquinho Vai demorar um pouco aí Tem que juntar Mas Ok Aqui Dá pra evoluir rápido Beleza Mas depois a gente deixa aí certinho Tudo no máximo Que mais? Falta aqui o pá Potencial hoje Pode até HP Vou distribuir aqui mais ou menos Depois eu vejo com calma Acho que tem que deixar no 5 esse Tá Beleza Acho que já dá pra gente ter uma Já dá pra brincar com ele um pouco Não equipei nada nele aqui Deixa eu ver Que pau que tava na Lakazan Só de teste Depois eu Deixa eu ver Qual que tava na Lakazan Essa semente aqui Acho que ela dá SP ataque Ah, vou pôr esse aqui Só pra Pra não ficar Sem nada Cadê ele? Depois eu vejo O que eu vou deixar nele Beleza 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 É Eu só não sei ainda Como que eu vou usar a formação Porque eu vou tirar o mil agora Pra colocar Eu queria colocar o Salamence Mas ele ainda não tá totalmente upado Então acho que eu vou deixar assim agora Depois se eu acabar o vídeo Eu subo ele aí Eu posso pôr aqui temporário também Mas ele tá bem flopado É Vou fazer o teste assim Mesmo que não esteja com bônus Opa Beleza Vou deixar assim Só pra gente fazer um teste de luta Só pegando aqui os itens De gasto Então Provavelmente a gente vai pegar o Lucario aí Bastante frag Acho que dá pra fazer dois Certo Dá pra fazer dois Bom Cadê? Às vezes eu fico meio perdido ainda Com esse menu Tanto jogar Coffee Riolo aí Tem outro pra fazer depois Depois eu faço E aí eu vejo qual que é melhor Até dava pra fazer um 2-2-2 Mas Eu gosto muito de time elétrico Eu tava até pensando em substituir Esse raio Porque ele é muito ruim Tava querendo deixar assim Tava querendo deixar assim Acho que ficaria bom Mas eu preciso arrumar ainda o time Então Por enquanto Apesar que dava pra deixar assim agora Pra testar Vamos ver Que aí pra nós ficar 4-2 Ficaria interessante o time assim Não precisaria nem colocar o Salamence por enquanto Porque ele tá só 3 estrelas Eu tô tentando o Pile ainda A gente dá um O meu cachorro tá Flopadaço O level máximo ele já tá É Pra o vídeo não demorar Vou atacar assim mesmo Só pra gente fazer um teste Me jogaram lá pra cento e pouco de novo Oh meu Deus Tentar pegar alguém com Compatível aqui Tava no 80 O pessoal sobe Power aqui do nada Vamos fazer um teste com esse aqui Ah eu não coloquei o Rayquaza O cabeçudo Provavelmente eu vou perder Então tá né Vou reduzir aqui Só pra gente fazer o teste logo Cadê Queria pegar outro time mano Esse aqui ó Vou deixar o Vou botar o Rayquaza aqui Só pra morrer Pra gente fazer o teste Deixa eu ver Vou tirar aqui o Quando o Rayquaza Foda especial Eu vou tirar aqui O skip Pra gente poder ver O especial dele Sem nem se eu ganho Sem nem se eu ganho Aí sim Deixa eu desativar aqui Oh bichão Oh bichão Tá doido Eu nem consegui terminar de deixar o Rayquaza Fazer ele já ó Fez um estrago Curti Muito bom E eu gostei que De ter deixado meu time assim Desse jeito Ficou 4-2 Porque tem dois voadores Ficou perfeito Então combinou certinho Apesar de eu não gostar tanto aí Do Rayquaza Dá até pra colocar o Magnemite Eu peguei ele Eu tava quase pegando o outro Então dá pra deixar ele aí 5 estrelas Dá pra deixar dessa forma Ele até se transformar Na última forma dele lá Mas eu vou ver certinho Vou analisar aqui Que compensa mais Fica bonito o time assim Todo amarelo E só o verdinho ali É beleza É isso galera Então Eu vou fazer mais vídeos De teste com ele Vou terminar de upar Deixar o time todo bonitinho E aí eu gravo um vídeo aí Só focado mais em arena Então não esquece aí De deixar o like Se inscrever E compartilhar E valeu E valeu